Olá galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Ana Carla Tenho 11 anos e eu amo gravar vídeos pra vocês E hoje a gente vai fazer um vídeo bem legal, gente, tá? Agradecendo os meus 200 inscritos Mas antes, não esqueça de se inscrever e dar o like, tá bom? Bem, bora pra vinheta! Bem, gente, eu voltei Gente, eu tô muito feliz Porque eu consegui bater a meta, né? De 200 inscritos Fiquei muito feliz Muito obrigada a todos, tá? Que me ajudaram Um beijo pra todos vocês Fiquei muito feliz, gente Queria muito bater a meta, né? E com a ajuda de vocês eu vou conseguir, sim, chegar a meus inscritos Muito feliz, gente Ai Tô sem palavras, tá, pessoal? Eu amei muito quando eu vi Muito obrigada, tá? Gosto muito de gravar vídeos pra vocês Eu espero que vocês gostem dos meus vídeos, né? Quando eu posso gravar vídeos Eu fico gravando sempre muito mais melhor pra vocês Gosto muito de gravar Às vezes, como eu falo sempre Demora, às vezes, pra gravar, né? Mas eu sempre consigo, né? Gravar pra vocês Gosto muito de gravar Desde o primeiro vídeo, né? E eu quero que esse canal cresça junto comigo Porque eu fico muito feliz Quando eu vejo que eu tô ganhando mais inscritos Que vocês deixam o like Mesmo que de vez em quando eu perco, né? Mas eu sei que com a ajuda de vocês Eu vou conseguir subir E até a meta de mil inscritos Muito obrigada a todos Bem, foi isso Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever e dar o like Tchau e até o próximo vídeo Tchau Tchau